E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje tá... Monstro, topzera demais rapaziada, porque eu vou voltar às origens e eu vou comprar o tubarão mais importante que tem nesse jogo Vocês vão entender o porquê que eu vou tá explicando, beleza? Mas antes eu gostaria muito de pedir o like, o compartilhamento de vocês Se você não é inscrito, se inscreve aí, marca aquele sininho pra receber todos os vídeos E outra coisa, aí embaixo na descrição tá um jogo novo que eu tô trazendo aqui pro canal O jogo é antigo, mas no canal ele é novo porque o jogo é bombástico, o jogo é topzera demais Beleza, mas vamos lá galera, vamos ao que interessa Eu vou tá passando aqui pra vocês o porquê pra mim ele é o tubarão mais importante do jogo Beleza, tem o Obocarra, tem aqui o Neon, Cuca Fria, Tubarão da Peste, tem o Gênio, tem o Golem, tem o Detento Tem a Turma do Frenese galera, tem o Ais né, tem aquele que é o Homem de Ferro né, Tubarão Baleia, Tubarão Elefante, Drago Tem o Tubarão Tigre, tem aí o Tubarão Cabeça de Martelo, Boca Grande, ó o Eixo, Tubarão Maco, Tubarão Duende, Tubarão Cabeça Chata Tem um montão aqui que não tá no nível máximo tá, que eu vou tentar fazer, quem quer aí que eu traga o pano esses tubarões aí rapaziada Deixa nos comentários aí, beleza, tem o Wade aqui ó galera, Tubarão Martelo Liso, Tubarão Raposa, Tubarão Touro Olha isso ó, o Espeto, cara, esse Espeto é topzera demais, beleza, olha esse Tubarão Azul, Tubarão Sardo, Galha Branca, Tubarão Galha Preta Tá aí galera, vamos vir aqui ó galera, vamos vir aqui, vocês vão entender o que que o Tubarão tá falando Tá aí malandro, Tubarão Chino Tubarão galera É o Galha Preta, pra mim ele é o mais importante porque é o primeiro que você começa no jogo, é através dele que você conhece o jogo É através dele que você fica maravilhado com esse jogo, beleza, é através dele que você chega no Tubarão lá, o Robozão igual eu cheguei, beleza Então nós vamos gastar aqui 15 joinhas nele aqui ó galera, e vamos comprar, vamos comprar ele porque o Coro vai comer e vamos brincar rapaziada Vamos brincar no oceano, ó, tinha até o evento aqui da, do Boys aqui, mas amanhã eu gravo esse evento aqui ó, é 22 e cabe aí, não sei se vai dar tempo de gravar Beleza, eu quero aqui onde começa tudo galera, onde começa o evento todo é aqui galera É no Pacific, vambora rapaziada, vambora porque caraca ele é topzera demais cara É voltar no tempo galera, é voltar no tempo, é alegria total, beleza Nem equipei ele com, não sei nem o que tá equipado nele ali cara, mas a gente vai se divertir aqui um pouquinho Beleza ó, vambora aqui ó, beleza, show de bola, pega todo mundo aí ó Ih, 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 ó, 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 ah moleque Tô sentindo que tá dando umas travadinhas, nem aquela paradinha ali dá pra pegar viu Pega o tubarãozinho ali, pega o tubarãozinho ali, beleza, show de bola Vamos lá, pega aquele tubarãozinho ali ó, pega, sapeca ele tuba, sapeca ele, tartaruga ninja Boa, isso aí ó, isso aí, trevinho, explode a bomba aí pra gente Ih, cara, caí na paradinha ali que eu não pode tuba, eu não pode O bom que ele é pequenininho, você consegue desviar de boa Ah, essa tartaruga a gente pega, a gente não pega, não acho que a gente pega, a gente pega Ó, 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 ih, moleque, ardumizão boladão, febre de ouro aí ó, show Ó, 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 que isso hein, febre de ouro mulher, ih, 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 pega geral, pega tuba, pega geral Aqui a febre de ouro você só consegue pegar o que realmente você come né cara É diferente do... do Evolution né, do Evolution você pega a porra toda né Vamos pegar esse tartarugão aqui, a gente não pega, mas o nosso mascote pega Ih, caiu na bomba tuba, caiu na bomba aqui ó, caiu na água viva Era pra mim equipar ele com a água viva, mas não sei nem se a gente ainda consegue equipar dois Eu acho que a gente não consegue equipar dois mascotes aqui não ó Bauzinho aqui ó, beleza, show de bola Vambora aqui ó, no miudinho, sapatinho, pega tudo aqui, tem direito aqui Tartarugão aqui ó, esse tartarugão aqui, a gente pega Ih ó, pega ele moleque, pega Ih, turbinho dele fraquinho né Vambora, isso aí garoto, isso aí ó Aí a roupinha dele é boladinha né cara, é boladinha mesmo a roupinha dele Da hora mesmo, pega geral aqui ó, pega o Sirizinho Pega o Sirizinho aqui, beleza, show de bola O bom que vai dar... pega aí ó, triturei, triturei ele com ódio Cardumizão aqui, eu vi alguém atirando em mim Eu vi alguém atirando em mim Pega aí aquele tubarão ali pegando a gente, aquele tubarão ali pegando a gente, trevo Pega ele, trevo Caraca, cardumizão boladão aqui, se a gente limpa esse cardume aqui, a gente tá feito Se a gente limpar esse cardume aqui, a gente tá feito Beleza, show Ó, ó Opa, limpamos o cardume Limpamos o cardume, limpamos, beleza, show de bola Vambora E aqui a gente é presa fácil né, pra vários tubarões aqui né cara Esse que é o problema dele né Mas vamos lá, vamos lá, que o bichinho é o cão chupando manga mano O bichinho é esperto Ih, era esperto, só foi elogiar né galera, só foi elogiar Beleza, show, trevo Boa, pega ela ali, nem sabia que tinha aquela lula ali no jogo E olha lá, ele espetou a gente Ah, a gente pega ele, não pega ele cara, não pega ele Cara Pega aí ó Eu quero passar pra lá, mas não consigo passar pra lá Caraca, que manobra espetacular Pega geral Até o sirizão boladão a gente consegue pegar hein Vambora, trevo boa Isso aí ó, vamos passar pra cá Febre de ouro Belir, e não dá pra quebrar aqui Não dá pra gente fazer muita coisa aqui no jogo não hein Só se divertir mesmo Vambora aqui ó, passa aqui direto aqui Beleza, beleza, beleza Vambora, opa Opa, bombona ali ó Ah, é seu puto, eu vou te pegar aqui em cima Cara, peguei um bagulho ali feio que eu não sei o que que era não mano Opa, lixo Beleza, show Caraca, armizão boladão aqui ó Caraca, moleque Tem que se alimentar dessas coisinhas pequenas aí ó Viu, cai na bomba aqui porque ele veio Ele veio aquele sacaneal tuba rapaziada Tu viu isso? Aqui o tubarão ali veio sacaneal tuba malandro Pega aí o cardumizão aí ó Beleza Ó, 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 ó Quase moleque Febre de ouro galera Febre de ouro aí ó Boa, boa, boa Toma na febre de ouro Vocês querem me atacar? Caraca, mega febre galera Mega febre, vamos pegar eles Vamos pegar eles Vamos pegar eles Vamos pegar as bombas aqui ó Beleza Vambora na mega febre Passar pra lá cá Pegar todo mundo aqui ó Porque a gente aqui é mal Viu a joia? Viu a joia voando ali galera? Nem sabia que a joia voava cara Nem sabia Beleza, show de bola Vambora filho Pega aí ó Pega aí ó Boa Caraca, demora pra comer hein Boquinha miúda né? Peguei geral Todo mundo fugindo da gente galera Todo mundo fugindo da gente Caraca, o tempo que a gente Caraca, embrulha Ó, eu vi um mergulhador aqui ó Pega ele, boa Ai, ela passou né? Passou né Batista Caraca, eu não peguei ele Ó, tem um tubarão aqui Querendo pegar a gente hein galera Tem um tubarão aqui Querendo pegar a gente aqui ó Se lascou que a gente tá com febre de ouro Vambora, tu vai meter o pé Tu varão branco aqui ó Beleza, beleza, beleza A gente não pode dar mole aqui hein Trevo, explode aí Trevo Opa, caraca, rebomba Fica gigante, mano Fica gigante aqui perto do nosso Beleza Isso aí ó, vambora Vambora, por aqui mesmo Opa, desceu tudo Desceu Caraca, devíamos dar bomba aqui ó Show, show de bola Febre de ouro aqui ó Iiii Vamos morrer não galera Vamos morrer não Opa Tubarãozinho querendo pegar a gente Tá vendo aí ó Opa, aqui tem vários hein Que tem vários aqui ó Boa, boa Caraca, alimentou Bonita a gente aqui agora hein Alimentou topzera demais Vambora, tuba Sobe aí ó Boa Febre de ouro de novo Sobe, tuba Sobe Beleza, beleza, beleza Febre de ouro a gente pode sair né De boa né Pega essa taruga aqui ó Caraca Vários tubarão branco aqui cara Mete o pé, tuba Mete o pé Caraca, mete o pé moleque Que isso cara Vamos cair aqui galera Será que a gente pega ela Será que a gente pega ela Necessário aí Tubarão M aqui hein Necessário, beleza Show de bola Vamos descer aqui Ó, ó, ó Aqui a gente já vai completar bonito aqui hein Vamos completar bonito aqui Porque aqui É uns peixinhos irados aqui ó Pegamos o cardume completo Pegamos o cardume completo aqui ó Beleza, beleza O macete galera É você pegar os cardumes completos tá Essa é a estratégia do jogo Beleza Ó, ó, ó Ó, ó Ó Ó moleque Ihhh Febre de ouro de novo Tubar Febre de ouro de novo Vamos lá Pega aí ó Pega geral Pega aí ó Beleza Show Viu aí Essa é a estratégia Desce aqui tuba Desce aqui ó A letra G aqui Vamos pegar elas E a gente não pega elas não galera Vamos morrer Vamos morrer aqui Morrer aqui Sobe tuba Sobe tuba Sobe tuba Ihhh Vamos morrer Vambora rapaziada Vambora aqui ó Sobe no minudinho Ai passei direto aqui na parada aqui galera Passei direto aqui na parada aqui Vambora Vambora Ah moleque Peguei as paradinhas que salvei Salvei moleque Pega ela Ihhh Vida cheia Bota o biquíni gordona Boa Isso aí garoto Isso aí ó Pegando geral aqui ó Beleza Show Caraca a febre salvou hein galera A febre salvou aqui ó E ele tá vindo atrás galera Ele tá vindo atrás Mete o pé Pega todo mundo aí ó Ihhh Olha ele vem atrás galera Safado Pega aí ó Caraca Pouquinha vidinha Porque agora o cardumizão aqui salvou a gente cara Vambora tuba Vambora Ih água viva pra caramba aqui ó Não dá mais não Já era parceiro Já era Hahahaha Vamos ver como é que ficou lá a parada lá galera Vamos ver como é que ficou a parada lá Rapaziada Ó Caraca o recorde é 22 milhões cara 22 milhões mas não foi com ele não cara Estranho 22 milhões Então rapaziada espero ter gostado do vídeo aí Tamo junto Um abração Ui 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 Ui